Oi gente, meu nome é Paulo César Medeiros, eu sou iluminador e trabalho desde o início com a Companhia de Teatro Íntimo. Fiz vários espetáculos, depois outros iluminadores também entraram na companhia e fizeram trabalhos lindos. E eu queria dizer que tenho muito orgulho de todo o processo, de toda a história da companhia, porque eu sinto que é uma companhia de teatro que permanece unida pela arte e principalmente pelo afeto. E eu acho que é um exemplo de construção de pensamento, de postura política mesmo em relação ao mundo, em relação à vida, ao jeito de pensar. e eu tenho muitas lembranças boas de tudo que eu já passei com essa turma e que eu desejo de passar muitas coisas legais ainda também. A gente ainda vai fazer muitos espetáculos, acho que essa pandemia toda, de alguma maneira, juntou a gente. Juntou a gente nas redes sociais, juntou a gente nos bate-papos pela internet. Então eu acho que assim que a gente puder voltar a ter intimidade, que é a característica maior do trabalho dessa companhia, a gente vai arrasar, porque acho que está todo mundo precisando de carinho, de afeto, de proximidade. E essa é a especialidade dessa turma. Então um beijo enorme para todo mundo. Daqui a pouco a gente está junto.